Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Ghosts, mais uma vez sobre a DLC Devastation e é agora pra mostrar pra vocês um easter egg, né, exatamente, aliás, o mesmo easter egg que a gente já teve na primeira DLC, a DLC On Slout, que é aquele easter egg de você ganhar uma XP extra aí, além de desbloquear, que é um achievement também, se eu não me engano, é por fazer um simples objetivo ali, um simples easter egg, né, como eu disse, no modo multiplayer que relaciona o multiplayer com o extinction, né, que é aquele easter egg de você achar as colmeias do extinction nos novos mapas e atirar nelas e assim você vai ganhar uma XP extra e liberar o achievement, enfim, é bem simples de fazer, o grande desafio mesmo é você encontrar onde ficam esses ovos, né, essas ovos não, essas colmeias que a Infinity Ward costuma esconder bem pra galera ter um pouco de dificuldade, mas com o YouTube aqui é tudo muito mais fácil e esse é o objetivo desse vídeo, mostrar pra vocês onde ficam as 4 localizações em cada um dos novos mapas dessa DLC pra vocês estarem completando aí o extra XP, né, que é como eles chamam esse easter egg. Então vamos lá, o primeiro mapa que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é o mapa Ruims, nesse mapa é a localização mais simples e fácil de você achar, tá, você vai aí nesse lado do mapa, um dos respawns inclusive, você vai olhar pra essa torre que fica no lado de fora do mapa e bem ali no topo tá a colmeia, muito simples de achar, bem fácil de acertar também, tá. O próximo mapa que a gente tem é o mapa Unhearted, né, que é a remasterização do mapa Dome, esse também é tranquilo de você encontrar, apesar de ser um pouco mais escondido, é bem ali no Dome mesmo, naquela parte central, você entra ali e você vai olhar pra baixo nessa espécie desse poço, né, não sei, e você vai ver que tá ali na parede, né, bem fácil de acertar também e de encontrar, tá, esse aí é o segundo mapa. O terceiro mapa é o mapa Collision, ok, nesse mapa já é um pouquinho mais longe, eu não sei se você consegue acertar com qualquer tipo de arma ou se tem que ser só com Assault Rifles e Snipers, mas enfim, também é de boa de você encontrar lá no pé ali daquela torre bem distante, né, perto do mar ali, então você dá um tiro ali e você consegue acertar. E o outro mapa que a gente tem, que é talvez o mais complicado de você encontrar sozinho, é no mapa Behemoth, ok, nesse aí eu vou até dar uma localização inicial pra vocês, porque esse mapa é até um pouquinho complicado, vocês vão passar por essa espécie dessa catraca aí, que não é bem uma catraca, porque não tem uma catraca ali, mas é como se fosse, aí vocês vão descer à direita, tá, e aí vocês vão ali do lado dessa gradezinha e olhem pra baixo, ok, como vocês estão vendo aí, ali vai estar escondida a colmeia, né, é próximo de um dos respawns, ok, só presta atenção que no andar inferior, tá, porque esse mapa tem vários andares, é no andar de baixo, eu não sei se é o andar mais baixo desse mapa, mas se não for, é o segundo mais baixo, enfim, é, acho que dá pra vocês se localizarem olhando o minimapa ali também, é tranquilo. Bom, e acho que no mais é isso aí, então, bem simples mesmo, ok, eu fiz isso aí tudo nas private matches pra conseguir mostrar com mais calma pra vocês, mas você tem que fazer em lobby público, tá, toda vez que você acertar uma colmeia vai aparecer uma mensagenzinha no canto superior esquerdo da sua tela, mostrando que você acertou, né, que você completou essa parte do Serega, assim que você acertar tiro em todas as quatro colmeias, você ganha uma XP, extra, e você libera o ativamento também, se eu não me engano, beleza? Então vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e se possível, o seu favorito, e é isso aí, então, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até mais! Tchau, tchau!